Fala garota! Seja bem-vinda a esta aula de hoje reta final e essa semana promete porque tem desafio. Então vamos lá! Nossa aula de hoje é uma aula de local com ênfase em posteriores de coxa, certo? Posteriores de coxa, glúteos fortalecidos também é sinônimo de coluna saudável, então capricha nessa aula. Vamos fazer um afundo cruzado, então pernas afastadas um pouquinho além da largura do quadril, desculpa. Aí você vai descer cruzando a perna para um lado e cruzando a perna para o outro lado, certo? Então é um afundo que você faz esse cruzamento de pernas lá para trás. Ok, terminado você vai fazer o stiff. Stiff é deixar as pernas afastadas, descer o tronco até a linha do teu quadril, mas você vai deixar o bumbum bem empinado lá para trás. Essa é a coluna bem esticadinha. Quando você faz essa descida, você precisa sentir aqui atrás da coxa como se fosse um alongamento. E volta, então você desce, empina o bumbum lá para trás e volta. Sempre deixando bem alongada essa parte atrás da coxa quando você faz a descida. Se você fizer isso aqui, não vai alongar, tá? Então você tem que fazer essa curvatura de coluna e empinar o bumbum para trás mesmo. Fechou? Terminado isso, vamos para a ponte. Então aqui na ponte, pernas afastadas, sobe, volta, sobe, volta. Sempre colocando a ênfase da força lá nos calcanhares. Finalizou, a gente vai deitar em decúbito ventral, barriga para baixo. Você já fez esse movimento no método pilates. Então você vai deixar uma mão sobre a outra testa, sobre as duas mãos. Vai subir as duas pernas e voltar. Sobe as duas pernas e volta. Finalizou este movimento, a gente vai fazer o abdominal. Trazendo as duas pernas de encontro com a cabeça, volta. Traz as duas pernas de encontro com a cabeça e volta. Certo? Finalizamos nossa aula de hoje. Essa aula não é por tempo e sim por repetição. Então vem comigo, afasta as duas pernas. Desce um pouquinho para um lado e para o outro. Acordando as articulações de joelhos e tornozelos. Deixa os pés inteirinhos lá no chão. Balança. Inspirando bem fundo pelo nariz e soltando o ar pela boca. Sorriso no rosto, afinal, se você está aqui comigo, você está viva, meu bem. Então alegria nessa vida. Cruza as duas mãos, estica os braços lá em cima. Solta os braços lá para trás. Cruza as duas mãos. Desce o tronco lá na frente, na linha do teu quadril. Desce o tronco lá. Desce o tronco lá. Desce o tronco lá embaixo. Desce o tronco lá embaixo. Desce o tronco lá embaixo. Aí vem desenrolando. Ótimo. Desce a cabeça para um lado, desce para o outro sem mexer os ombros. Mantenha os ombros no lugar. Aí, mais uma vez para cada lado Muito bem Então, flexiona um pouquinho os dois joelhos e inclina lá na lateral Como se estivesse alguém te puxando lá para cima E lá na diagonal Volta, outro lado Desce Retornando Aí Então, traz as duas pernas na largura do quadril E gira os dois joelhos de fora para dentro Sempre prestando atenção na sua respiração Inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca Outro lado Gira Muito bem Então, vamos lá? Vem comigo Começamos no afundo cruzado Inspira, prepara Soltou o ar e desceu Inspira Solta 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 o ar e desce Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Vem 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 para o stiff Pernas afastadas Desce Um Volta Dois Inspira na subida Três Três Quatro Inspira Cinco Fecha as costelas quando solta o ar Seis Sete Oito Nove Dez Aí Vem para o chão Vamos lá Vamos lá para a ponte Inspira Preparando Subiu Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Inspira no retorno Oito Solta o ar na subida Nove Dez Muito bom Deitou em decúbito ventral Barriga para baixo Pernas lá para cima Inspirou Soltou o ar e subiu Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Fechou Vem para o abdominal Inspirou Preparando Subiu Mantendo os princípios básicos do abdominal Dois Laranja baía embaixo do queixo Lembra? Quatro Cinco Tira o patril do chão Seis Sete Oito Nove Dez Muito bem Sobe Vem comigo Vem para fundo Um E Dois Sorriso no rosto Gata Três Quatro Você tem que ter muito orgulho de você Cinco Olha só Fase final do programa Sete Oito Nove Dez Afundo Desculpa Estif Um Falei o nome errado Então vem um de bônus Dois Três Empina a bumbum lá para trás Quatro Cinco Fecha as costelas quando falta o ar Seis Sete Oito Nove Dez Vem para a ponte Preparou Inspirou Subiu Um Dois Inspira no retorno Solta o ar na subida Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Virou Decúlbito ventral Barriga para baixo Inspira Sobe as duas pernas Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Muito bem, gatona Vira novamente Vem para o abdominal Inspirou Preparando Subiu Um Tira o quadril do chão Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Vem para o stiff Perninhas afastadas Desceu Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Ótimo Vem para a ponte Inspirou Inspirou Subiu Um Volta Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Aí Virando em decúlbito ventral Barriga para baixo Mãos lá no chão Uma sobre a outra Testa sobre as duas Subiu Um Dois Três Lembrando Se fica muito pesado Pode fazer alternado Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Fechou Vira Virando novamente Vem para o abdominal Inspira Sobe Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez Muito bom Gata Abraça as duas pernas Relaxa um pouquinho Puxa as pernocas lá para cima Vira os dedos do pé para a cabeça Muito bem Força um pouquinho mais os dedos do pé para a cabeça Mantendo as pernas ultra power esticadas Aí Desce as duas pernas Espreguiça Como se tivesse alguém te puxando Mãos E pés Puxando as extremidades Aí Pode levantar Muito bem Aula de hoje Concluída Com sucesso Se você finalizou essa aula Merece Os meus parabéns Capricha no movimento Lembra Escreve aqui embaixo Se você teve alguma dificuldade Essa aula de hoje É normal Você sentir um pouquinho mais De dor amanhã Talvez Atrás da coxa Porque ela é uma aula Bastante específica Certo? Posta lá no grupo do Facebook Pega no pé do anjo Para que todo mundo Faça esse exercício de hoje Então Nos encontramos amanhã Um beijo Tchau, tchau